Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E é isso galera, vamos ver aqui, olha que imagina legal Tem que ficar atento aqui Lembrando sempre galera que está aqui na descrição do vídeo O link para o nosso Facebook, para o grupo no Facebook do canal Não jovem, é por aqui? Ah é, abre aqui, está certo Dou uma debufada para matar ele mais rápido Minha mana está legal Show, beleza, tranquilo Aqui está bugado Ficam os lobos aí, mas está bugado essa porra aqui Tranquilo Debufa Nós temos aqui na nossa páreo praticamente todas as classes Nós temos aqui O arqueiro, nós temos o guardião, nós temos o Essa aqui é a caminho de espírito Dá para matar mesmo ele estando parado com o gado Consegue matar É melhor eu começar a carregar aqui um pouquinho de mana Não tinha mais desse treco não? Ah tem aqui Eita céu, o que que foi? Falta bugar também Opa, peguei uma Terminei uma quest aqui A gente vai ter que dar a volta Está vendo aqui Ah não, os caras não estão dando a volta não Estão indo direto Nunca fiz esse caminho Eu já tentei fazer essa dungeon antes Fico como vocês podem ter observado pela palavra Tentei Não deu muito certo Mas com esse grupo aqui Acho que a gente consegue O negócio é sempre ajudar a galera aqui Debufando Os mobs Entendeu? Só tem o de healer Mas está tranquilo Os caras estão fortinhos Tem level 18 Tem um cara que level 20 Que é justamente quem está organizando a par aqui Então Vamos lá Dá pra ajudar O banhinho Aqui Aqui é o primeiro Mini boss Primeiro boss da dungeon Aqui você tem que Consertar o elevador Ligar aqui o elevador Pra poder entrar no elevador E descer mais E mais dentro aí da mina Só que Vocês vão ver a parte do elevador O que eu estou falando O que eu quero falar O que eu quero falar Deu fail várias vezes Aqui você conserta o elevador Já consertaram Ah esse cara aqui Sabe o caminho direitinho Esse aqui já deve ter Feito várias vezes Já essa dungeon Bora, bora Vai relar Relar o outro Bom Se vocês não tirarem O agro aqui De mim Vai ficar complicado Tá tranquilo Vai tranquilo Debrufou Debrufei Já estou com outro ali Selecionado Para tentar Debuffar ele Vamos relar você Fica legal Nossa Eu te senti Não tem Beleza Então estão todos aí Estão todos aí Na boa Debrufei Debrufei Como é que é Você vai ficar aí parado Debrufei 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 Eu Não acreditei O rio dessa bicha Pronto, beleza, primeiro mini boss Tranquilo, agora que o bicho vai começar A pegar, ué, o cara tá indo pra onde? Ah, sim, sim Vamos lá Esse aqui conhece Esse aqui sabe o riscado da parada Vamos ver Estourei Ah, claro, é aqui Tá certo Agora sim Ele tá voltando exatamente pra pegar Aqui, ó Se eu não me engano Essa porta tava fechada É outro mini boss aqui Na verdade, acho que esse aqui é o primeiro mini boss É o segundo mini boss, né Pegamos esse aqui Opa E agora é pra me ficar Eita, ferro Vamos posicionar melhor aqui Opa Tranquilo Vai, jovem Vocês não querem não? Só pegar esse caboclo aqui, né Ih, tem um que caiu Um cara caiu Já começou a Lady Murphy aqui Vamos lá Eu não sei se eu cheguei a comentar Uma Uma coisa que eu acho que eles vão precisar trabalhar um pouquinho mais Um pouquinho mais de carinho Em relação ao jogo Que é em relação à música A música não traz imensão nenhuma no jogo Praticamente nenhuma Começar a pegar Aqui o bicho vai começar a pegar Olha lá o que eu falei O que é foda Porque é muito pequeno Um espaço E vai ficar caindo Olha lá Então se quem tá de tanque aí Não conseguir pegar o agro legal Fudeu Vamos lá Já tem um cara me acertando aqui já Eu tenho uma skill Que tira agro Tá? Que é essa skill aqui Esse aqui Tá vendo? Ela tira o agro Mas ela tem um cooldown razoável E gasta mana pra diabo Olha lá minha mana Tem cara me acertando aqui já Esse aqui tá ficando sem mana Esse aqui tá bom Eu tenho que manter essa galera viva Deixa eu ficar usando atadura Porque com atadura eu vou recuperando o mano ali em cima Tá vendo? Tá bom Agora é o chefão Vou dar um debuff Vou tentar Viva, viva, viva Viva Bom beleza Tranquilo Tranquilo Show de bola Agora sim Vamos catar aqui Os loot Cata todos os loot Consegui passar Finalmente O que que é aquilo ali Cara É uma Ele é o que cara É um Tá acabando Calma jovem Acaba com essa semana Aqui Fica usando atadura Aqui por enquanto Beleza Tá bom Rufa Dá um rio Rufa Isso aqui é complicado Tranquilo Isso aqui é complicado Isso aqui é o chefe Estamos chegando No final Da dungeon Beleza Primeira vez que eu consigo terminar essa dungeon Vai ser o que? A terceira tentativa Também eu peguei gente que conhece a mecânica da dungeon Aí garoto Agora o bicho vai pegar Sujou hein Chegou o malvado aí Aí cara de mal Fudeu hein Azedou a marmita Pô O cara já cai logo Pela porrada Nem espero Acho que esse boss Não chega a ter nenhum tipo de mecânica Especível Eu não sei se ele Summona minions Se ele tem um ataque em área Depois de ter terminado Esse pessoal lá Para ele tá falando alguma coisa Não Opa 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 Foi Nossa cara Que lag louco é esse Ah não tá de sacanagem que eu buguei É isso aí Consegui Terminar a segunda dungeon aqui Do Cabal 2 online Closed beta que tá rolando aqui no ocidente Closed beta NA Eu vou tentar talvez trazer mais algum outro vídeo aqui do Cabal 2 Acho difícil conseguir material Porque hoje é o último dia do Closed beta NA Termina hoje domingo que eu tô gravando esse vídeo aqui Eu vou tentar fazer mais alguma coisa E se der eu trago mais um vídeo Mais informações Mas com certeza aí eu vou fazer um vídeo Um vlog específico Falando só sobre o Cabal Minhas primeiras impressões O que eu gostei O que eu não gostei O que pode ser melhorado O que não pode ser melhorado E é isso aí galera E por favor Botem aqui nos comentários O que vocês acham do jogo O que vocês estão achando Do Cabal 2 Se está bom Se está ruim O que pode ser melhorado O que não pode Deixe seu like O like é muito importante Para divulgação do vídeo Para divulgação do canal E desde já te agradeço imensamente por isso Inscreva-se no canal Caso você já não seja inscrito É isso aí galera Abraços e beijundas E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri